Olha, gente, o barulhinho da água. Escuta. O barulhinho da água da mina, aqui de Minas. Eu tô cavando meu poço, eu mesma, meu papai do céu e meu amigo Francisco. Olha onde ele está, parecendo o Urutau. Igualzinho o Urutau, esperando eu. Eu quero ver que você subiu daí agora. Tá. Agora ele está meio que eu me filmando. Olha, olha.